Fala pessoal, beleza? Hoje trago para vocês mais um vídeo de picape seguinte pessoal, o Jada acabou de soltar informações sobre a atualização aqui no VK Mas antes, eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações Você fazendo isso, o YouTube recomenda mais vídeos do canal para mais pessoas, então valeu Seguinte pessoal, o Jada acabou de soltar informações aqui no VK sobre a atualização, tá? Bora tá lendo Boa tarde a todos, o tão esperado setembro começou e agora poderei trabalhar de perto no jogo Agora acho que significa que ele vai poder estar trabalhando no jogo direto, tá? Direto ou ele vai poder trabalhar no jogo agora Nos últimos dois meses, tenho estado muito ocupado, para não mentir, demorei algumas semanas a descansar Bem, o cara descansou, né? Porque não é fácil fazer um jogo, né? Não é fácil, infelizmente Mas dei uma descansadinha, agora ele pode estar voltando a fazer as novas atualizações do jogo, né? Quero perguntar quem passou o verão e como Além disso, quero saber o que você gostaria de ver na próxima atualização Por exemplo, gerenciar pequenas coisas no... gerenciamento de pequenas coisas no carro Algumas novas melhorias na picape, etc Além disso, preciso decidir sobre o carro no trânsito Portanto, estou aguardando as suas sugestões Suas sugestões Então, seguinte, ele vai fazer algumas melhorias no carro, né? E o pessoal... O pessoal pode dar dica do que ele pode estar colocando na atualização Inclusive os carros Então, ele está pedindo ajuda Para o pessoal votar qual carro ele pode estar colocando no trânsito do jogo, tá? Porque vai ter trânsito Então, ele precisa da nossa ajuda Para saber qual carro ele pode estar colocando na atualização, tá? E que seria bom como trânsito do jogo, tá? E ele quer saber também o que a gente... O que a gente quer que venha na atualização, então A gente pode estar dando dicas ou ideias também Para ele estar colocando na próxima atualização, tá? Mas então é isso, pessoal Essas foram as informações, tá? O Joado vai começar a trabalhar na atualização É agora, tá? Todo mundo achou que ia lançar a atualização É... Nesse começo de setembro Mas ele vai começar Eu acho que o que ele tinha falado Eu acho que ele vai começar a mexer com isso No começo de setembro Então, mas... Mas bora esperar, né? Para ver, né, pessoal? Mas então é isso, pessoal Esse foi o vídeo sobre as informações Que o Joado acabou de postar aqui, tá? Se você gostou Deixa o like para me ajudar, tá? E bora estar esperando para ver, né? Lembrando que o Joado precisa de ajuda Para saber qual carro que ele coloca no trânsito Quais carros seriam bons Assim, para colocar no trânsito, tá? E o que você gostaria que ele colocasse na atualização, tá? Mas então é isso, pessoal Se você gostou das informações Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações E é isso Falou Fui Até o próximo vídeo de pica-v Tchau 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 Tchau